E olha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou também sobre outros temas econômicos, como a arrecadação recorde de fevereiro, que superou 185 bilhões de reais. Quem traz todos os detalhes sobre esse assunto é a repórter Vanessa Casalino, que fala agora ao vivo com a gente, direto de São Paulo. Vanessa, boa noite pra você. Boa noite, Roberto, a você e a todo mundo que está com a gente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou também os esforços do governo para aumentar a receita em busca do déficit zero. Haddad lembrou os dados do Caged de fevereiro, que confirmaram o aumento no emprego e também na massa salarial, o que aumenta a arrecadação da Previdência. E disse ainda que ele está confiante na manutenção do ciclo de cortes de juros pelo Banco Central, porque a inflação está comportada. E destacou essa previsão do mercado de um crescimento para a economia este ano maior do que a estimativa do próprio Ministério da Fazenda, que é de 2,2%. Haddad lembrou que todos esses fatores ajudam também a aumentar a arrecadação. O ministro citou ainda uma ação do governo que conseguiu reduzir pela metade o risco judicial de despesas de um trilhão de reais herdadas do governo anterior. Esse risco foi reduzido pela metade. Mas Haddad destacou ainda que existem programas de incentivo, como o PESC, de ajuda ao setor de eventos, que impõem obstáculos. Segundo o ministro, o PESC já impôs uma renúncia fiscal de 32 bilhões de reais. Ele lembrou ainda que a Justiça conseguiu desfazer um esquema de lavagem de dinheiro por meio do PESC de um bilhão de reais. O ministro da Fazenda diz que o governo está trabalhando para o equilíbrio das contas públicas e que até agora essas contas estão fechando. Veja. A minha impressão e a impressão da equipe, por ocasião do envio do orçamento, era de que talvez as receitas correntes estivessem um pouco subestimadas e as receitas extraordinárias um pouco superestimadas. Isso está se comprovando. Mas elas estão se compensando razoavelmente bem e até aqui nós estamos com uma projeção para o ano boa, mas, de novo, a cada bimestre essa avaliação volta a ser feita. O Instituto da Compensação que a MP202 introduziu está surtindo um efeito considerável. melhor a capacidade do Estado se planejar e isso tudo faz com que a previsibilidade melhore. O ministro da Fazenda disse ainda que esse compromisso com o déficit de zero não pode ser só do governo federal, que ele deve envolver um pacto nacional com o judiciário e também com o legislativo. Fernando Haddad disse ainda que o governo federal precisa de apoio no Congresso Nacional para aprovar projetos que diminuam as despesas, incluindo o PS e também chegar a um meio termo na reoneração da folha de pagamentos. Acompanhe. Então, nós não pretendíamos renovar esse benefício que, na verdade, é restrito a setores que acabam onerando todos os outros que não são beneficiados. Então, como o Congresso decidiu prorrogar, nós encaminhamos um PL moderando, tentando achar um meio termo entre uma coisa e outra. Mas o impacto do PL encaminhado pelo Executivo já foi incorporado às contas do bimestre.